Olá pessoal, eu sou o Diogo Machado, ETM da Syngenta de Companhias Agrícolas. Estou hoje aqui na região de Tabaporã, onde algumas semanas atrás eu havia gravado esse vídeo em uma área onde tivemos altíssima pressão de mosca branca e também tivemos a aplicação do Elestal Neo. Como vocês podem ver aí, onde não teve a aplicação do Elestal Neo, teve uma alta pressão da mosca branca e também, ocasionalmente, de fumagina e cercóspera, sendo oportunistas junto com a mosca branca. Essa área do vídeo é essa mesma aqui, como vocês podem ver aí, a soja já se entregou de esfolha precoce, influenciando principalmente no enchimento de grãos dessa área, como vocês podem ver aí, acabando diminuindo também a sua produtividade. Desse outro lado aqui, tivemos a aplicação do Elestal Neo, como vocês podem ver aí, a soja ainda verde, uma soja viva, com folha ainda, e quando a gente pega as folhas, a pressão se iniciando agora aí de mosca branca. E as vagens, consequentemente aí, com enchimento de grãos normal. Bom, eu diria que o sucesso dessa área aqui foi principalmente o posicionamento do produto entrando aí no time correto, junto com o início da pressão da praga. O Elestal Neo, ele conta com a tecnologia Tinível, onde ele vai translocar via chilema e floema na planta, atingindo até o bacheiro aí, subindo e descendo na planta, né. Ele é um produto que vai pra soja, vai pra feijão e algodão. Conte conosco. Uso Agrícola. Venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.